E aí galera, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou uma Dany. E eu, uma Duda. Se é a tua primeira vez aqui no canal, sejam mágicos e bem-vindos. Galera, é o seguinte, vocês sempre pediram... Dê que coloca diamantes na conta da Duda, porque ela não tem skin. Outras pessoas já falaram, nossa, a Duda deve ser muito diamante com a mãe que joga Free Fire. E outros já pegaram e já comentaram, padinha da Duda, ela não tem diamantes. Mas é o seguinte, eu já gravei um vídeo com a Duda gastando muito diamante, né Duda? Só que deu problema no áudio, então eu não consegui postar. Então hoje eu decidi dar 6 minutos pra Duda pra ela gastar 6 mil diamantes com o que ela quiser, galera. Tá preparada, Duda? Tô. Então vai ser o seguinte, galera, a Duda vai gastar 6 mil diamantes com o que ela quiser. E pra não influenciar ela, eu vou sair daqui do vídeo e vou deixar ela gastar os 6 mil diamantes. Porque da outra vez ela perguntava pra mim, compra isso, compra aquilo. Não, vai ser 6 mil diamantes pra ela comprar o que ela quiser, galera. Se vocês curtem vídeos assim, não esquece, coloca aqui nos comentários o que é seu sonho de skin. Quem sabe a gente não vai estar presenteando vocês. Deixa também o teu nick pra mim poder te adicionar, fechou? Aí assim quem sabe não aparece um convite bem rosa, Duda aí, pra você também ganhar uma skin dos seus sonhos. Beijo. Se quer ganhar uma skin, like nesse vídeo pra mim saber que vocês estão curtindo os vídeos aqui. Porque se vocês não deixam like, galera, a galera não sabe que vocês estão curtindo. E pra mim é como se vocês não estivessem gostando do meu conteúdo. Assim, o YouTube deixa de te notificar e você fica por fora de tudo que rola aqui no meu canal. Então é muito importante que você deixe like nesse vídeo. Não esquece, não custa nada. É só deixar like, é nóis, tamo junto. Beijo. Quantos mil likes, Duda? Um? Um like. Um like, galera. Um like nesse vídeo. A gente conta com vocês e vamos pro vídeo. Então, eu não sei o que que eu vou comprar. Eu tenho muita coisa. Aqui, ó. Pet, eu quero comprar essa. Pô, desculpa, não. Esta. Eu quero comprar essa aqui. Tá, o que que eu compro? Esta. Vou aqui. Tá, como que eu faço? Vai pedir ajudação de ver se tá, Duda. Galera, é assim, ó. Você tem que vir aqui em comprar diamantes. Você precisa de 279 diamantes. Então tu bota em comprar. 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 Aí você precisa de mais um pouquinho. Como que compra mais? Não sei. Bugou a loja pra ti também? Porque pra mim bugou a loja uma vez. Já bugou a loja pra ti? Já. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu contigo. Compre as outras coisas e depois a gente volta aqui pra tentar comprar. Porque pra mim também bugou. Galera, bugou a loja pra vocês também? Se vocês não conseguem comprar direito sem skin, coloca aí nos comentários. Vai lá, Duda. Tá contigo. Tá. Eu vou ver aqui. Vou comprar este aqui. Este. Tem este daqui. Mas. Eu acho que eu vou comprar. Qual que eu compro? Eu acho que este. Não. Meu Deus do céu. O que eu compro? Ah. Não cheirou. Tá bonito. Eu vou escolher este daqui. Eu vou. Sorte Royale. Vou girar aqui. Tá de brincadeira. Eu vou sair de primeira. Eu já tenho uma ceisinha aqui. Depois. Depois mostro. Ah. Este daqui eu não tenho. Não vou lá. Eu vou ver se eu vou conseguir desbloquear aqui alguma coisa. O meu ainda está bugado. O meu ainda está bugado. Mas ainda tem essas coisas aqui. E eu gosto. Comprei esta daqui. E está quase lá. Então eu vou comprar mais alguma coisa. Vou comprar esta daqui. 80%. Liberou, liberou, liberou. Liberou. Deixa eu ver. Olha isso. Posso deixar os outros diamantes? A mãe de vocês deixa o pai e a mãe de vocês. Deixa vocês comprarem diamantes? Ou vocês já gastaram diamantes? E se vocês tivessem 6 mil diamantes? O que vocês comprariam? Eu comprei algumas coisas. Eu vou. O resto que sobrou aqui. Eu vou dar de presente para minhas amigas. E comprar algumas coisinhas para mim. Que não é? Eu vou comprar um cabelinho. Eu acho. Não sei. Eu acho que eu vou comprar este. Cabelito. E eu vou mandar de presente. Eu vou. Eu acho que eu vou mandar a mochilinha de dragão. Ou isso daqui. Então eu vou mandar esse daqui. Para que eu posso mandar? Tem a Débora. Vou dar pra mim. Vou dar pra mim. Pronto. 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 Então eu vou mandar para a Luana. Porque ela é super minha amiga. E a gente é super BFFs. Então eu vou mandar para ela aqui. Parabéns. E parabéns pelo presente. Vou mandar aqui. Ok. E vou mandar. Gente. O meu Free Fire bugou por inteiro. E eu só tenho 255 diamantes. E é 499 diamantes. Como eu não estou com o diamante necessário. Eu vou mandar uma caixinha de arma para a Luana. E daí quando eu tiver mais diamante eu mando essa mochilinha para você. Tá? Então eu vou mandar esse daqui para ela. Andababababam. Vou mandar aqui para ela então. Então. Parabéns. Pelo presente. Pronto. Vou mandar aqui para ela então. E tem completo conto não. Então. O presente foi enviado para o sucesso. Então é assim que eu acabo o vídeo. Porque eu já consegui tanto. Então gente. Eu vou terminando aqui o vídeo. Mas eu só quero que vocês saibam. O diamante não vai mudar nada. Você só vai conseguir comprar algumas skins. Mas na sua vida ela não vai mudar nada. Então diamante não vai fazer diferença nenhuma. Então não se importa com diamantes. Com roupa cara. Não se importa com isso. Porque você tem uma vida pela frente. E você está se importando com diamantes. Entendeu? Então diamantes é só mais uma atualização no jogo. Então não fique falando sobre diamantes que você tem. Porque tem gente que não consegue comprar. Eu agradeço a minha mãe por conseguir me dar. Mas tem gente que não consegue. Então eu espero que vocês tenham escutado até agora. Porque esse vídeo só foi por causa da minha mãe que me deu o diamantes. Porque se não fosse isso eu não estaria aqui. Então eu vou acabar com o vídeo. Beijo. Tchau. Galera é o seguinte. Eu estou em live aqui no Facebook todos os dias. A gente está maratonando live. Então eu vou pedir para você que é boladão. Vai ter um link aqui na descrição desse vídeo. Vem para cá. Olha esse chat lindo, maravilhoso. Chamando vocês aqui para live. A gente também vai fazer uma sala personalizada galera. Valendo uma vaga na pod. Ou seja, para quem está sem guilda e tem interesse de participar aí da pod. Vai ter muita coisa legal. A gente está fazendo várias lives por dia aqui no Facebook. Estamos maratonando Free Fire rumo a mestre. E a gente está tentando pegar aí. Vamos tentar ver se a gente consegue pegar mestre até o final da temporada. Para quem sabe a gente consiga pegar o mais rápido possível. Na nova atualização, a nova patente. Que eu acho que vai ser boladona para caramba. Geral do chat está mandando vem para a live. Geral compartilhando aqui também. Vem participar com a gente que vai ter sorteio. Depois lá no Instagram também de diamante, tá? Então a gente conta com vocês. Cara, esse chat é muito lindo. Olha esse chat que lindo. Olha esse chat que maravilhoso. Que a coisa melhor que está... Opa, calma aí, calma aí galera. Calma aí que eu estou aqui com o Léo. Estou aqui capricinado. Eu estou aqui com todo mundo. E agora a gente vai para a treta. Ai, voltei sem querer. Mas tem guarita sim, meu amor. Tem dois nas costas e um guarita, né? Ai, vai ver que susto. Cara, é de rambão. Tu brotou de onde, Neymor? Olha lá, achei. Você não vai ter um convite de trás da área. Ah, não vi aquele cara lá. Você não tinha matado ele faz tempo. Olha, ele está lá no gelo, tá? Tem um cara na guarita ainda. Tem, tem um na guarita e tem dois ali. Eu vou subir. Ih, tem um cara de cima do morro. Aonde? De cima do morro. Ai, meu Deus, morri. Estou morto. Certeza que eu morri. Não morreu não. Você está aqui, olha. Para o lado da guarita. Cuida que tem dois nas costas. Estou ficando sem munição, cara. Domei um. Estou na guarita ainda. Ah, estou meio do lado. Ah, que droga, velho. Dá para levantar ele, meu amigo? Não dá, não, dá, não. A minha frente tem, gente. Nossa, mas fiquei cercadaço. Estou com um pouco de condição. Vai, está tirando o negócio. Fiquei brincando, agora estou com um pouco de condição. Tem gente aqui em cima do morro, tá lá? Tem gente que se acaba com os caras da guarita ali? Tinha um lá ainda. Tinha um lá ainda. Pulou dois. Eu vou tentar pegar o cara do morro pelas costas. Ai, tem alguém batendo muita coisa aí. Estou batendo aí. Eu vou tentar pegar o cara do morro pelas costas. Eu vou tentar pegar o cara do morro pelas costas. Eu vou tentar pegar o cara do morro pelas costas. Eu vou tentar pegar o cara do morro pelas costas. Eu vou tentar pegar o cara do morro pelas costas. Eu vou tentar pegar o cara do morro pelas costas. Eu vou tentar pegar o cara do morro pelas costas.